E hoje é 1º de fevereiro, ui, tem vingada, não tem? Gente, é o seguinte, vamos começar fervendo esse mês com tudo, que é carnaval. Então, a gente vai ferver a cuca e o maxilar vai doer, de tanto que você vai dar risada. Porque tem palhaçadas incríveis aqui no Te Peguei, comigo, né? Iris Stefanelli, coisinha linda, e os atores mais aloprados da TV. Segura aí que eu já estou agitada, eu vou só tomar um cafezinho, eu vou e eu volto. Eu tenho uma surpresa, não saia daí, já vou. Ai, minha Nossa Senhora, já me coloca essas roupas de jornalista, né, produção? Aí eu já começo a frase, a crise está pegando. Não, 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 não me lembra? Aqui é a hora de dar risada, gente. É de dever o povo passar fingindo que não conhece. Mas é verdade, verdade, né? É verdade, deixa a minha fona me pegar. É verdade que a crise está pegando, tanto que para ganhar um troco, né, gente? Os nossos atores, eles resolveram complementar a renda. Como? Vendendo DVD. Olha, cuidado, que isso é sério, é seríssimo. Essa eu quero ver, roda. Agora a giripoca vai piar, gente. Ui! Agora eu quero ver só. As bordoadas, ó, vão comer soltas. Calma, pelo amor de Deus. Eu sou da paz, do amor da igreja. Eu gosto de estar bem com todo mundo. Mas é o seguinte, Hoje vai sobrar, vai sobrar para todo mundo, menos para você ir de casa. Dá uma olhada. E hoje, meu povo, te peguei, está bombando. Eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Mas, eu sou bocuda, né? Só vou contar depois. Espera aí que agora, olha aqui, eu tenho um belo recado. Vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso. É o Isbel. E o Isbel já é sucesso nos Estados Unidos, sabe por quê? Graças à sua forma inovadora. Gente, ele contém em sua fórmula substâncias que auxiliam na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo, que ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. Tem também o famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E o cromo, viu? Que é um auxiliar, sabe? Diminui aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha no VT. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar por aí mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Isbel com venda exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br Ou então pode ligar 011-559-1466. A Ultrafarma entrega o Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Ai, gente, gente. Cada dia que passa o nosso Facebook aumenta. Nossa, nossa audiência. E nas férias, então. Eu adoro. Eu vou ficar na risada mesmo. Não tem tempo ruim, não. Bom, vamos! Êêê! Uhul! É, eu vou contar vantagem, sim. É o seguinte. É aquela hora esperta do Facebook. E o nosso enderecinho tá aqui embaixo, ó. Tcharam, facebook.com.br De Peguei Rede TV. Tem cada piada, gente. Peraí que eu já vou começar. Um abraço pra todo mundo. Um beijo apertado no fundo do meu coração. E um aperto de mão pro Ailton dos Santos, que acha que eu não dou bola pro pessoal do Nordeste, né? Olha, eu amo tanto o Nordeste. Ai, se eu te contasse meus rolos. Um beijo pra Rosiane, da cidade de Bom Jardim. E Pernambuco também. Êê, delícia. E pro Tiago, sucesso, ó. Coração pro seis. Não é, gente. Pro seis é lá pro Mineiro. É, ó, gente, bichinho. Um beijo no teu coração, manhinha. Mas é o seguinte, quando eu precisar também falar que tanto de assunto, que tanto de assunto, eu vou falar, viu? Calma. Ó, amo vocês. Beijo. E vamos... Ô, gente, não tem piada hoje, não? Então beijo e abraço. Ai, me livraram da piada da loira hoje. Beijo. Roda. Tcharam. Gente, eu já irritando nesse programa, que eu não tô me aguentando. Eu já falei que tem uma surpresa e já, já eu conto quem é que vem aqui, ó. Visitar a gente, ó. Já, já. Agora eu tenho um recadinho pra vocês. Você sabe, né, que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso se alimentar bem, com a quantidade ideal de proteínas. Mas nem sempre isso é possível. Então, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e também no brilho dos cabelos. Dá só uma olhada no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-5591-1466. A Ultra Farma, ela é entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde e mais beleza para os nossos cabelos. Ih, que alegria, gente! Cada dia que passa, a gente recebe mais celebridades aqui no Te Peguei. Pois é! Inclusive, hoje, sabe quem está aqui? O nosso amigo, Zucateli! 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 Zucateli, vem cá! Eita, um beijo! Melhor agora! Cadê o meu paçoquinha? O paçoquinha está lá, meu chico. Nossa, como você está... Meu Deus, você dá uma voltinha? Quer ver uns grampos aqui aparecendo? Meu Deus, você está chique! Meu Deus do céu! Agora a voltinha dele, espera aí! Uai, menino! O resumo está te dando comida, não? Está muito magro! Não, eu estou malhando, por isso. O programa fala em saúde. Está achando o quê? Que é só receita gostosa e comer a panela inteira? Porque eu não resisto, só uma vez. É bom aquilo, viu, menino? Ai, que delícia. Vou te falar que é uma delícia, viu? É bom demais. Você tem que ir lá. Você não vai se lá depois. Mas isso é uma tortura para o paçoca, depois de dar ração, coitadinho. Claro, mas tem que comer ração, ele tem que comer ração, é assim que funciona. Escuta, você está tão chique, eu me largava, você nem me avisou que eu ia ficar chique. Me falaram que você vinha para cá, aí me colocaram essas roupas de jornalista aqui, eu tenho que me comportar, gente. Ai, meu Deus. E eu vim aqui e falei, pô, é uma desculpa. E eu adorei essa camiseta aí, esse tênis jeans aí, ó. Olha como você está chique. Estou adequado, eu te peguei aqui. Eu amei, eu amei, viu? Eu gostei desse programa aqui, posso vir de vez em quando? Pode vir. Posso passar aqui? Fiquem comigo, eu adoro, ó. Ó, empresta ele um pouquinho. Eu venho. Aprontaram, sabe para quem? Para quem? Eu acho que foi para o Edu. Ou então a pegadinha tem a ver com ele. Será? Será que é alguma receita dele? Vamos ver. Será? Chama, Azulca, chama. O que será que os nossos atores vão aprontar? Dá uma olhada. Roda. Isso aí é fora, velho. A casa vai cair. A casa vai cair para mim, mano.